Chegou pra mim um vídeo de uma lhama dançando com uma musiquinha um tanto quanto curiosa Não sei se é assim, tá? Só sei que é a primeira vez que eu vi o vídeo, eu nem achei muito legal Ah, ok, é uma lhama, meio aleatório, né? Que nem esse vídeo que eu tô fazendo agora Mas parece que é a maldição da internet, né? Quando você vê um vídeo assim duas vezes, ele gruda na sua cabeça que nem chiclete no cabelo E aí não sai mais E foi o que aconteceu comigo Só que eu fiquei um pouco encanada com essa história Falei, o que é isso, né? Os caras ainda colocam a letra, né? Com uma fonética muito curiosa Que idioma é esse? O que significa isso? O que isso quer dizer? O que essa lhama tá cantando? O que ela tá dançando? Enfim, eu fiquei curiosa Aí eu procurei na internet e não achei Eu só achei um monte de gente replicando as lhamas dançantes Aí dei um Google pra ver se eu achava o significado disso Se alguém já tinha tido a mesma curiosidade que eu E nada Aí eu achei um site em espanhol que desvendou todo o mistério Caraca, meu, é tão simples E faz todo sentido Ela não sair da cabeça, essa música Essa música é de um comercial De cereal Sabor mel Mianpop Mipen É que assim, tem umas pessoas muito geniais, né? As pessoas que eu admiro, tá? Pessoa que olha uma coisa e fala Pô, vou alterar a batida, a velocidade vai dar um som O que foi o que aconteceu? A musiquinha é gostosinha Mas ela não é nada demais É só um comercial Talvez ela grude na cabeça Porque o que os publicitários fazem Eles ganham pra isso É justamente fazer um jingle que grude na cabeça, né? Só que eu acho que o mérito todo É do cara que acelerou Pra ter uma vozinha assim É uma abelhinha Hum Zum, zum, zum Agora faz sentido Aqui tá um pedacinho do comercial original E pasmem Ele é russo Hum Tem também em francês Eu comecei a procurar o nome certo Eu achei várias versões No mesmo comercial Do cereal De mel Desvendado mistério Se você gostou Dá um like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal De repente a gente se vê por aí Deixei o link dos comerciais originais Aqui na descrição do vídeo Pra você se divertir E também tem umas lemas É isso aí Mille paps Jou, 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 jou Jou, jou, jou Mille paps Arcof Kus Nham, nham, nham Mille paps Jou, jou, jou Eu sou cando